Olá pessoal, eu sou o Leandro Garbim, eu sou aqui da VirtualKai e hoje eu vim falar um pouquinho sobre a parte de testes experimentais. A VirtualKai oferece esse tipo de trabalho na área de acereurometria, extensometria, LVDT, sensor resistivo de deslocamento, termopar, para fazer testes experimentais. O que consiste essa parte de testes experimentais? Nós temos uma equipe de profissionais altamente qualificados que vai a campo ou vai até campos de prova, por exemplo, ou até mesmo as implantações na área agrícola, para quê? Para fazer a colagem de determinados sensores, fazer a coleta de dados. Nós temos conhecimento aqui para fazer a tratativa desses dados, ou seja, transformar sinais no domínio do tempo, como o domínio da frequência, por exemplo. E o principal, fazer a questão da correlação real virtual. Ou seja, nós fazemos aqui uma parte do digital twin na veia, que nem eu costumo brincar. Ou seja, fazer essa parte de correlação para fazer uma atividade chamada... Para fazer uma atividade chamada durabilidade acelerada. Ou seja, não é necessário para que um trator, um caminhão, um implemento agrícola, um implemento rodoviário, por exemplo, fique fazendo o teste durante vários dias, várias horas. Tem como nós fazermos um determinado trajeto e nesse determinado trajeto, amplificar o sinal. Ou seja, fazer uma durabilidade acelerada através de correlação real virtual. A Virtual Car tem bastante experiência nessa área, principalmente na área agrícola, na área de implementos rodoviários, na área de ônibus, na área de veículos de passeio também. E não somente abordando, por exemplo, componentes de carroceria, componentes de suspensão, como também componentes de motores. Você coletar dados de temperatura, coletar dados de pressão, coletar dados de vibração. Nós fazemos isso de uma maneira extremamente profissional. Nós temos bastante capacidade para fazer esse tipo de trabalho. E principalmente a correlação. Eu creio que a principal questão é a correlação entre aquilo que está acontecendo no mundo real com aquilo que está acontecendo no mundo virtual. Esse daqui é um exemplo de acelerômetro. Nós trabalhamos com diversos acelerômetros que existem no mercado, porém esse especificamente é de uma empresa chamada Lynx. É uma empresa 100% internacional que desenvolveu sua tecnologia totalmente aqui no Brasil. E nós utilizamos essa tecnologia para colar, por exemplo, em determinados componentes, coletar esse sinal, fazer a tratativa de dados e correlacionar com o mundo virtual, como eu comentei anteriormente. Mas nós trabalhamos com a empresa Lynx, nós temos uma parceria com a empresa HBM, com a empresa Siemens, por exemplo. Tem como nós utilizarmos e determinar vários tipos de sensores. Nós temos capacidade técnica para isso, para interpretar e para manusear diversos tipos de sensores. E após o teste, fazer a parte de tratativa de dados e correlação com o mundo virtual. Senhores, nós estamos à inteira disposição. Conte conosco, entre no nosso site, entre em contato conosco, que ficaremos à inteira disposição para prover mais informações técnicas a respeito do nosso trabalho. Muitíssimo obrigado!